Nós estamos aqui na Avenida Canindé, bairro Marcos Freire, zona leste de Porto Velho. Nadir Lene e Cosma falam das dificuldades por causa desse terreno que está aqui ao fundo da nossa imagem. Dona Nadir Lene, a senhora estava falando que, inclusive, a sua lanchonete está sendo prejudicada por causa de quê? Do mau cheiro, que as pessoas vêm e jogam bicho, né, aqui. Aí tem o urubu, aí fica aquele ordô, aí tem esse monte de lixo que está aqui prejudicando não só a mim, mas a minha vizinha também. A nós duas mais prejudicadas aqui nessa rua, eu e ela, porque a gente mora de frente para essa lixeira. Então, eu chamei vocês aqui para fazer essa reportagem, para pedir ajuda para a gente, porque a gente não aguenta de tanto fedor que fica aqui dos bichos mortos aqui na frente da nossa casa. Outro perigo, né, relatado por essas moradoras, a gente está distante, a gente começa, o vento começa a vir mais para perto da gente, a gente realmente sente o odor. Mas não é só isso, não. A dona Cosma, que também mora aqui em frente a esse terreno, falou dos perigos que é. Houve, inclusive, uma queimada aqui, dona Cosma, é isso, e a dificuldade foi tremenda. A gente percebe que está até baixo esse mato. E é um perigo para vocês. Sim, porque quando começa o verão, é todo ano, não foi só uma vez não, é todos os anos, aí o fogo, ele vem de lá para cá. Aí a fumaça invade, sufocando todo mundo, empatando os carros passados, aí vem queimando tudo que vem de lá para cá. Eu moro aqui há 22 anos. Essa área de terra aqui já serviu para esconder carro roubado, para esconder mota roubada, até cadáver já foi encontrado ali para dentro. E uma área de terra dessa, quanto a gente precisa de um posto de saúde próximo de nós, nós precisamos de uma creche para os nossos filhos. Uma área de terra dessa, só mesmo para perturbar os moradores, sem ser ventia de nada. Então a gente gostaria que o dono se manifestasse, se fizesse alguma coisa, já que não quisesse construir nada, volteasse e vendesse, para a gente ter menos, a população morando de frente a gente, em vez de animar o podre, em vez de esconder bandido aí dentro dessa área. É isso que nós pedimos na nossa reivindicação. Olha, gente, esse terreno, ele é particular. As moradoras até sabem quem é o dono. E o pedido é para que, na Prefeitura de Porto Velho, por meio do setor responsável, venha fazer uma fiscalização. Diego, vai mostrar agora detalhes para a gente? A gente vê que é uma área que, de fato, está cercada. Como nós falamos agora há pouco, o mato está baixo devido ao incêndio que aconteceu aqui, nesse ano, mas a gente ouviu o relato de quem mora todos os dias. Uma moradora está aqui há sete meses e, quando mudou, começou a sentir dificuldade nas vendas. E a outra, há 22 anos, tem sofrido. Você percebe que é uma rua de grande movimento, tem o asfaltamento, mas as moradoras pedem socorro. Segundo elas, como vocês mesmo viram, é um risco diário, um incômodo diário. Uma delas, por exemplo, tem duas crianças. Também há crianças na casa da dona Cosma. E o pedido de socorro, o pedido de ajuda é feito agora aqui na SIC TV. Tchau, tchau.